Fala galera! Beleza! Aqui se fala o vídeo da que desenvolvesse. Eu vi que o ElectroCelo recebeu um remodel. Então vamos investigar isso aqui. Chegou uma nova era do mapa chamada... Padrão? Padrão? A nova era do mapa é... Cavalo. Eu vi que chegou a nova era do mapa. A costa... Acho que a costa sul... Não, a costa norte. Ela foi substituída pelo padrão. Que na verdade é o pântano. Mas a tradução brasileira é padrão, velho. Beleza! O ElectroCelo recebeu um remodel e tal... Mano! Wow! Tropical. Mané! O BuilderCelo ficou muito bonito esse ElectroCelo. Caraca! Beleza! O ElectroCelo recebeu um remodel. Eu vou pegar a versão tropical dele. Bora lá, porra! A nova área. Que é o pântano. Então, vambora! Começar que a... Internet ruim do caralho. Vou mandando. Economizo energia. Até chegar lá. Ah, vamo correndo logo. Vambora! Caraca! Eu tenho de beber Rex, mano. Oi! Posso ser filho de você? Ah, não! Pichinho chato, mano. Tinha que me bater. Ah! Glória! É, mas só que eu tenho a mesma coisa. São dois skins mesmo do ElectroCelo. Eu acho que a costa... É pra lá, retão lá. É pra lá que fica o pântano. Eu acho que é pra cá, mano. Eu tava explorando um pouquinho aqui e não achei o pântano, mas eu acho que é pra cá, mano. Explora aqui. Time lapse. Chegamos. É aqui. A nova área do mapa. Ali. Ali é o pântano. Ali fica o território dos sujos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem como a gente beber água lá. Deixa esse negócio aqui da tela. A gente tem que beber água lá. Bora. Chegamos. Olha só. Pariu que você vai ter que ver a água diferente. Nenhum dinossauro spawnou essa área ainda. Por causa que ainda não tem ainda. Spawn deles. Aqui. Então, a gente normalmente vai ter que ir andando até aqui pra poder ver esse local. local. Meu. Local que é grande pra você que dá pra ver. O local gigante e tem algumas coisas aqui no meio. Vou subir aqui. Deixa eu aumentar aqui a visão. Beleza. Olha só. Olha só. Bonitos. Essa é a nova área do pântano. Tá ok. Aqui ó. A nova água. Ela vai transparente. Ela pode ver o fundo dela. Eu gostei desse novo tipo de água. Eu acho que é bem mais legal pra gente poder explorar aqui. Nossa. Ela só tá feliz, mano. Então, é só o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Até o próximo vídeo. Foi isso. Falou.